E aí, tropinha! Beleza? Aqui o Lua trazendo mais gameplay, dessa vez estou aqui no NBA Infinity e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay jogando com o Curry lendário, tá? Camisinha lendário aí, brabo demais, vou estar jogando a gameplay com ele, mostrando pra vocês aí a primeira vez que eu jogo com o Curry lendário, tá? Nunca tinha jogado com ele antes e a gente já jogou direto com ele no R3, tá? Antes do R3 ele nem tem, a maioria dos moves ele nem tem, tá ligado? Com menos que R3 nem dá pra jogar com ele. E no R3 vocês vão ver aí que vocês tomem suas próprias decisões, né? Tem a galera que curte o Curry, quer comprar ele, quer upar ele e coisa do tipo eu acho que o mínimo aí é estar no R3 pra cima, tá? E durante a partida você dizer se o R3 é o suficiente mesmo ou não, beleza? Ele já começa aqui com R128 de bola de 3, o que já é um tanto quanto interessante, né? Se a gente for olhar aqui, ó, o Durant lendário, eu acho que no R4 ele não pega isso aí de bola de 3, tá? Ele só vai pegar isso aí no R5 Apesar que o Durant não é um shooter pra de 3, né? É só um comparativo entre os personagens lendários ali, né? Ele pega 805 no R5, ó, ele ainda pega menos, tá ligado? E pra ele pegar mais ele teria que estar no R6 ou R7 Acho que é R7 que ele pegaria 850 Uma coisa assim E aqui o Curry já pega no R3 e no R4 ele upa mais ainda esse arremesso de 3 pontos aqui, tá? Então upar o Curry pro R4 é extremamente essencial pra não aumentar um pouquinho mais de arremesso e conseguir acertar um pouco mais também, beleza? Mas no R3 aqui já dá pra dar uma brincada com ele Ele já tem muito arremesso, ele tem mais que o Teta no R5, ó, pra você ver E o Teta pegar o máximo dele no R6 Pelo menos pegava na época lá, né? 880, acho que é esse aqui mesmo Acho que ele não aumenta no R7, né? É, isso mesmo Então, tipo assim O Curry R3 já é melhor que o Teta R5 E o Teta no R6 Ele vai passar por pouca coisa Aí o Curry no R4 ele já vai ficar melhor do que o Teta também, tá? Vou aumentar ele pro R4 aqui, ó Vocês vão ver que vai dar uma Aumentar, vai passar por 9, mas vai passar E a diferença é tipo do R4 contra o máximo, né? Quer dizer que o Curry ainda ganha mais status no R6, tá? É, pra ficar melhor ainda nesse arremesso de 3 pontos Então, tipo assim, o personagem que o melhor shooter do jogo Em questão de 3 pontos, né? Em status e tudo mais E, rapaz, tem uns moves bem maneirinho ali, tá? Apesar que era a minha primeira vez Eu treinei um pouquinho lá com ele no treinamento E, mas assim, a gameplay não ficou muito boa, não Porque eu treinei lá Na hora da prática, que tem uns caras marcando e tudo mais É mais difícil fazer as plays, tá ligado? Então, estou mais ou menos cansado com as plays aí Igual eu falei a primeira vez jogando com ele O personagem que eu acho bem maneiro aí, né? Nas Olimpíadas Você estava assistindo lá Ele amassou pra caramba, né? Nos dois últimos jogos ali Um dos mais importantes, né? Se ele não amassa daquele jeito na semifinal lá, né? Aí eles teriam ido de arrasta Mas do jeito que ele amassou na semifinal Chegou na final lá, no final do jogo O quarto e amassou também, né? O personagem é brabo, tá ligado? Curto muito aí o Curry E aqui no jogo não é diferente, tá? Então, partiu lá pra gameplay Espero que vocês gostem da gameplay Igual eu falei, pode estar um pouco cansado Mas aí reparem mais em que Se ele está chutando e acertando bastante livre E coisas do tipo, tá? Os moves, essas paradas Eu não sei fazer muito bem ainda com ele Dá pra quebrar um galho ali Mas não é nada muito roubado, não Igual eu falei Primeira vez jogando com ele Não tem como ficar bom, assim Tipo, de uma vezada só, tá ligado? Mas deu pra gente dar uma brincada aí Com ele um pouquinho Beleza? Vamos lá Vamos ver se os caras vão tocar pra nós, né? Eu estou jogando solo Se os caras não tocam pra nós Não tem gameplay bacana de Curry, né? Já tem que pegar as manhas Toma o Lopes aí, insano Oxi, eu perdi pra pular Só dei um tapinha É tenso O cara tomou o bloco e voltou ainda pra fazer a boa Toma a diferença vermelha Ah, mano, o cara pegou Mano, que isso, cara? Pro jogo só pra tua, é? Vê agora o beheadback ali com Ouvio insano Três pontos Tava na linha vermelha ali Piscou Longe O cara tava longe, né? Não podia dar mole Ixi Não é assim não, tá? Não é assim que faz a play, não Era só correr e dar ali Mas ali eu tive que correr pra trás, né? Eu tinha que estar mais bem posicionado Doidão Não tá tão rápido assim o arremesso não, tá? Fiqueira mais rápido Ué, tô só chutando igual maluco mesmo Aqui, agora vai Toma ali Já foi Caraca Sim, Raphs Eu botei já Vamos ver Toma esse bloco aí do Curry Hum, quase que não pega, tá? Lembrei, lembrei, lembrei Ó, vou puxar um pra cá Um pra cá Correu O cara foi pro meu lado também, véi O cara veio pro meu lado Tocou, né? Melhor não tocar, não Tá aí, doido Toma aí, ó Ação insana Toma Tom, o blog é de Curry, fi Eu hesitei Showy, vambora Toma, o Lopes Faz um ponto aí pra nós Arremessa Boa Você é louco? Mano Como é que eu não adaptei Essa gameplay que ainda não? Depois tu pega na manha Treinamento lá tava mais fácil, hein? Não tinha ninguém marcando Parecia mais de boa Aqui na play Na hora que tem uns caras em cima Ah, ele sai da frente, cara Ele chutou na doideira Tá na frente dele, pô Por que ele pensou assim? Ah, vou chutar Galera, toca aqui Que eu vou fazer a play pra nós Esse cara também tá igual eu Só crime Vai acertar? Acerta, né? Tive que errar essa Agora eu tô lutado Gastei minha ulti à toa, mano Eu tinha que ter esperado Pergar a bola, né? É que tava com nós a posse No geral Mas só que, né? Toma Aí eu não chego mais Ah, o cara me atrapalhou Amarelo, boa Toca em nós aqui Que vai dar bom Ó Tem uma play, ó Toma Girinho Não dá certo comigo, né? Opa Tô tomando girinho aí de novo Cai Caiu Isso Fica lá no string, tá? Crimmel jogando de Curry Primeira vez jogando com Boneco também, né? Não tem muito o que fazer E, ó Vamos, então Ali Errou, mano Tá bom Que trauma, né? Louco Difícil, tá? Não é tão fácil Que parece não, tá? Olha o papo ali do cara Acabou a nossa gameplay, pô Gravando pro YouTube Family Freddy Ai, foi foda, pô Quarta esse começo aí, produção Alô? Zero a zero Tá zero a zero Quarta o começo Rapaz Verídico Verídico Caraca Olha o time do rebote Ninguém lá pra pegar o rebote Vai perder o rebote ainda Aí é foda Toca de nós aqui é de bio Vou mostrar como é que jogar Uma gameplay Insano aqui Faz É louco Toma doido Paixão E Criou a voz de ambos Valeu É isso, meu mano Dá pra pegar a voz do jogo Voz de tudo quanto há OBS Studio pra PC Se tu joga pelo mobile Aí eu não sei que o aplicativo é bom, não Uma menos nada, Dracman Só Só 30 segundos a menos ali, pô Aqui, agora vamos concentrar Pra nós tentar fazer uma play Com esse câmbio aqui, né Porque esse câmbio aqui Não tá tão fácil, não Opa Tomou o negócio A gente só Puxou o step back Porque tava longe Da linha de três, mano Senão eu teria puxado O arremesso normal Toma Esse bloco aí Pra ficar esperto Eu tomar nunca, né É, aí não pegou o Zeba Cadê o Zimbide Opa Toma Ó, esse daqui é o arremesso rápido dele, né Que isso Ó o Debaio voando Aquele ali foi o arremesso rápido dele, mano Como é que eu fiz aquilo? Me ensina aí Vai Peguei ele Seninha Rapaz Não, agora não tem que acertar um Colocando em nós Que eu tô de ult, mano Colocando em nós e eu de ult Vai dar bom Tem que ver com qual mão Que ele tá batendo bola Posso pra cá, ó Aí toma esse B-Hideback aqui Toma Eita Não era pra voltar, não Certei muito rápido pra voltar Ele Parece que deu ruim Ó Tomou, dá ali Ah, a gente tem que ficar mais esperto com isso, né Não era pra eu ter voltado não Era se chutar mais rápido Mas deu boa ainda, mas Era pra chutar mais rápido E tomar cuidado também Tô chutando de muito longe A distância ali não é agradável, não Ó, nossa, o Debye Eu esperto pra caramba Nem pula pra pegar rebote mais Ele só espera no chão Eita, de novo? Novo Novo não, cara Eu voltei no bagulho Não, tá dando o... Eu cobrei que é muito fácil O que que é isso? Como é que agora eu peguei a manha? Como é que eu peguei a manha? Agora não muda só Eu cobrei que insano de Curry E a man Curry Não assista esse vídeo Pra não aprender essa play aí Se aprender a usar contra a minha, troll Ah, tá Toma, sete pontos Essa daí vai vir longe Foi longe, nada Pega um rebote aí, Timão Ganhamos? Acabou? GG Como? Não sei Mas tá lá É isso, né, Renato? Safe, pô Vamo lá Tá lá agarrado essa partida Aí ferrou Como que joga de Curry lendário? Eu já não sei Lagado? Lagado é nova gameplay, ó O que que eu fiz? Não sei Tá lagado Eu tentei fazer crossover pra um lado Puxar o headback do outro Fazer uma play ali Pego todas as play erradas Mas puxou livre ainda Como? Não faço ideia É debaio pra três E é nice, tá? Novo meta Se ele toca pra nós fazer essa play aí Era GG Né? Pra que toca pra fazer essa play? Faz ali mesmo, né? Debaio Ficou ali no time, pô Fizou na linha e três pontos Tá, juizão? Foi, pô Fizou na linha e três pontos, pô Tá me roubando, né? O certo é pisou na linha e dois pontos, né? Aqui no jogo é um pouco invertido essa coisa Não funciona bem desse jeito aí, não Toma esse gancho insano aí Mas não joga um contrabate? Toma, então arremesso rápido Toma esse girinho aí A dois seguida é livre? Aí é foda Ih, meu amor Toma Ih, boa Agora cai Nunca errei cinco seguidas Falar que agora cai, pô Confia Vou fazer um drible insano aqui, ó Vou ensinar como é que joga de cão e lendário de verdade Ah, mano Tá fazendo a cor Vou bater no cara ali Não, agora eu vou mostrar aqui uma play Play segredo aqui que eu aprendi lá na Malásia Play que eu nunca vi dando errado Vai ser a primeira vez que eu uso também 77 pontos Como é que ele pegou o primeiro? Eu pulei junto e tava na frente dele, pô Teoricamente era pra eu ter chegado o primeiro Ah, né? Vou voltar e vou fazer uma play aqui Vermelho Eu Paguei o The Bile O The Bile só vai tocar se ele travar, né? Ele não vai travar Ah, não precisa de arrumar um jeito de pegar a bola agora Porque nós estamos jogando solo, né? Gameplay solo E um personagem que nós não temos maestra nenhuma É difícil, tá? Play secreta Essa play secreta aqui é insana mesmo, pô Aí eu peguei a bola Ó Pega essa play secreta aqui, ó Tá aí batendo bola pra cá, ó Isso Toma Aí, ó Play secreta Que isso? Errei 3 livre nessa partida já Ele continua andando, ó Fez uma screenzinha boa pra ele Caraca, errei 3 livre já, pô Essa volta tá acertando agora Mas estão com quantos de 3? Ele tem 800 e pouco de 3 830, pô Não é pra errar isso tudo, não Toca aqui o The Bile Deixa eu fazer uma play aqui Ah, meu amigo Deixa eu fazer a play Ele não quis deixar fazer a play, né? Ele prefere chutar de 3 do que o Curry Curry também não tá acertando nada também Mas sim, pô Ih, ó Virou o jogo pra nós aqui, pô Ih, ó Dá-lhe Leve cair Partiu o jogo aqui pra nós virar no negócio, tá? Virei aqui pra nós Empatei pra nós virar Pega essa virada insana Histórica Nossa, ele fez uma play secreta Errou Mas falei pra ele empatar pra nós aqui, ó Agora, ó Eu vou fazer uma play aqui E já vou abrir vantagem pra nós, ó Se a bola chegar em nós, né? A gente vai mostrar que eu tô jogando bem Pega esse cara aí, The Bile Dá um bloco nele Foi, meu bom Começou com nós aqui a bola, ó Andou pra cá O berra de back Toma, então Caiu ali no negócio Toma Falei que ia fazer uma play secreta pra nós A play secreta era essa Luta marcada Poder boy fazer rebeldunk Confia Ele levantou muito rápido, pô Dessa vez eu nem fiz dois crossover Tá bom Olhou pro lado e tocou pro outro Pois é A play ali, ó Dá pra fazer outra play ali, ó Fazer a play secreta de novo Isso ali ninguém nem viu Toma Marcação insana Tô doidão aí Marcou o Brooklox, doidão Esse cara aqui vai errar, ó Fominha, ele vai errar Esse jogo foi decidido No último Esse aqui é Fominha, ele vai errar 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 Fazer pros caras errar Porque dói, tá difícil de acertar Peguei, peguei, peguei É GG, tá? Ó Jogou pro lado de lá Jogou pro lado de cá Correu pra caramba Vem, 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 vem Toma Aqui é pra matar o jogo Isso Aposenta esse Curry, vai Aposenta esse Curry Cê louco Como que não cai isso, cara? Deixei o cara no chão, mano Deixa o que eu vou fazer pra nós aqui Ah Deixa o que eu vou fazer, pô O que foi? Não ia resolver pra nós, cara Cê louco Tchau Tchau Obrigado.